Se eu fosse trabalhar com alguma coisa de aviação, roupa para aviação, sei lá, eu curtiria aeromodelismo, essas coisas. Não sei, é algo que eu gostaria de fazer. Então, tem gente aí que é apaixonado por bichinhos, quer fazer coisa de pet. Tem gente que é apaixonado por decoração, quer fazer coisa de decoração. Tudo bem, é um ramo, é um começo. Eu não sei se isso vai dar dinheiro ou não, porque daí a gente tem que fazer conta. Mas você precisa de uma brasa, de um fogo, de um isqueiro ali, para começar. Você pode também ir pelo aquilo que o mercado está mais aquecido. Oportunidades de mercado. Então, agora está todo mundo falando aí de patinete, bike elétrica. Então, você tem que ver isso, se é um mercado que você vai poder ficar por muito tempo, se você vai ficar por pouco tempo, brinquedos da moda, enfim. Você precisa pensar em alguma coisa para começar. E depois que você pensar, você precisa saber quanto você tem de grana para investir. Então, eu vou responder a primeira pergunta. Para você começar agora e eu te dar esse próximo passo, você vai lá no Mercado Livre Tendências. O Mercado Livre é um e-commerce, um marketplace, na verdade. Brasileiro, fortíssimo. E ele tem lá um site dentro do Mercado Livre que chama tendencias.mercadolivre.com.br. Se não, você bate no Google aí Tendências Mercado Livre e você vai encontrar os produtos que mais se vende no Mercado Livre. Que é, digamos, uma fonte de pesquisa muito boa, porque muita gente está indo lá. Então, tem lá por categoria, tudo. Navega por lá e você provavelmente vai se identificar com algum produto lá que você vai ter um sentimento mais ou menos assim. Pô, esse produto é legal, né? Seria legal trabalhar com isso. Conversa com um, conversa com outro e define. Você tem que definir. Não ter uma resposta exata. Tem muito ramo bom, tem muito ramo ruim. Tem gente que se dá bem no ramo, tem gente que no mesmo ramo não se dá bem. Comércio, empreendedorismo, importação. E não é uma ciência exata que você faz uma conta de A mais B dá C. Tem muitas coisas no meio ali que você vai precisar interferir. E não é uma ciência exata que você vai ter um sentimento mais ou menos assim.